E aí pessoal continuando a game play comando concor 3 deixa eu continuar aqui a campanha Opa, opa, pera um pouco, pera um pouco, deixa eu restart Deu tudo errado da primeira vez porque o computador ele travou Nossa eu morri aqui várias vezes, várias vezes né Ae, eu morri várias vezes porque primeira vez eu tentava ir sozinho assim na raça né Mas eu vi que não era isso, você tem que manipular os caras Você tem que fazer isso Você vai avançando, vai avançando Aí você usa o que, o teleport, cadê, aqui, e faz com que eles venham Aqui Opa ae Opa, opa, opa Eu vou manipula... pera, espera um pouco Eu quero manipular o Tundertank Thunder Tanques. Cadê vocês? No, no, no. No, 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 no. Você! Yeah! Vocês vêm pra cá! Sai, ô maldição! Você! Depois que eles morrerem, eu vou pegar o tanque! Unite, ataca! Aonde? Ah não! Não! Oh, 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 oh! Não, não, não! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Atropela eles! Yeah! Yeah! Cadê, cadê, cadê? Oh, oh, oh! Destrói isso aqui! Vem cá! 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 Oh, oh, oh! Vem cá! Vem cá! Venha, venha! Controla a mente dele! Ahahahah! Quase! Vamos destruir esse aqui! Esse aqui primeiro! Agora... Agora... Esse aqui... Esse aqui... Unite, ataca! Unite, ataca! Unite, ataca! Espera um pouco... Deixa eu... Pegar a mente desse cara! Ohhoho! Que maravilha! Vem cá! 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 Ah não! Ahhhh! Com�... Eu strictly vida! Pega! Hm! Sem dúvida um pouco! Não, Vem cá! Vem cá! Depois de por favor! Euarena inclusive! Mano Venha, venha Venha, venha, venha Deixa eu pegar esse cara Dominar a mente Aie Venha para cá Venha para cá Vai, maldição Venha para cá Venha para cá Confirmada Confirmada Aie Confirmada Correta de divisão armadilha Vem eles Vamos dominar a mente Yeah Venha, venha, venha Ah não, mano Oh, sabia Eu sabia Tem mais tanque, 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 tanque Yeah, quem nós tem aqui Dominar a mente Yeah Venha, venha Destruir esse aqui Oh, eu to go Configura Protego, protego, protego Ae 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 A Ae 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 Ah não, velho Pera, deixa eu salvar Aqui o progresso Temp Cadê o Thundertank Por que ficou tudo escuro? Você Você veio pra cá Vem pra cá Ataca aqui Você também Ataca aqui 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 Vai mais pra frente Se sacrifique Aê Pronta Beleza Aí você é só vim para cá Beleza Beleza Insufficient Funds O que? Para ter dinheiro, para ter dinheiro Para ter dinheiro Recording in Ok I'll see you there Objetivo completo Incoming transmission GDI defenses disabled Use incoming reinforcements To destroy the GDI presence North of your location Alright Espera Deixa eu salvar Aqui Temp Yeah Unit under attack Reenforcements Reenforcements Have arrived Hmm Unit promoted Unit Blast Unit Under attack Unit Unit O que é isso? 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 O que é isso?